Quem assiste meus vídeos já deve estar careca de saber que a curva de rendimento é a taxa de juros de curto prazo e a diferença da taxa de juros de longo prazo. Se a taxa de juros, vamos supor, é de 10% e a taxa de longo prazo é de 20%, a curva de rendimento é íncone. Se a taxa de curto prazo passa para 20% e a taxa de longo prazo passa para 10%, e diga-se de passagem, sempre a taxa de curto prazo historicamente é mais barata que a de longo prazo, bom, por isso que as empresas rolam a dívida, pegam o dinheiro emprestado, mas bom, ainda é esse o tempo do vídeo. Vou até gravar aí depois, vou sobre rolar a dívida aí, assim, de maneira mais simples e fácil de atendimento, agora que você já sabe o que é a curva de rendimento. Bom, qual curva de rendimento é mais importante? A gente está falando sobre o mercado acionário. Bom, você deve parar para perceber que o seguinte, uma empresa pode pegar a capital, ou seja, a taxa de juros de curto prazo no Brasil ou pode pegar fora do Brasil, dos Estados Unidos, onde que a maior economia representa 40% do mercado acionário do mundo. Aí, você fala que é importante. Bom, e aí, a curva de rendimento brasileira é importante? É importante? Claro que é importante. É importante. Obviamente a gente pode perceber isso. Mas a curva que realmente importa é a curva global, justamente pelo fato que eu falei anteriormente, porque uma empresa pode pegar a uma taxa de juros de curto prazo de menor valor dinheiro emprestado fora do Brasil. Deu para sacar a importância? Então, a curva de rendimento mais importante é a curva global. Se você deve ser até alguma curva de rendimento, deve ser na maior economia, no caso das Estados Unidos. Então, a gente fica esperto e se pergunte, eu queria o que dizer para esse vídeo? Talvez eu queira que você fique esperto. Valeu!